É fácil perceber no quanto o sentimento está doente Que o amor não dura mais que um dia É fácil perceber Que o amor dura apenas enquanto rola o sexo Quando se levanta da cama, ninguém se conhece Porque na manhã seguinte Tudo se apaga como se jamais houver existido Se descarta a lembrança não existindo Saudade Porque na manhã seguinte É a vida que segue cada um Vai para o seu lado Sem beijo molhado Abraço apertado E o sonho dá volta Oh, volta, eu não jurei Porque na manhã seguinte Tudo se apaga como se jamais houver existido Se descarta a lembrança não existindo Saudade Porque na manhã seguinte É a vida que segue cada um Vai para o seu lado Sem beijo molhado Abraço apertado E o sonho dá volta Porque na manhã seguinte É a vida que segue cada um Vai para o seu lado Sem beijo molhado Abraço apertado E o sonho dá volta O sonho dá volta Porque na manhã seguinte Tudo se apaga como se jamais houver existido Se descarta a lembrança não existindo Saudade Porque na manhã seguinte É a vida que segue E cada um vai para o seu lado Sem beijo molhado Abraço apertado E o sonho dá volta Saia Feliz Ela volta Somos Ela volta contra Se inscreva E o seu lado